Olá! Em primeiro lugar, eu quero agradecer a você por ter adquirido esse maravilhoso curso e ter assistido a nossa live. Só você tem essa modelagem, você que adquiriu o nosso curso na nossa live. Olha só que linda essa peça! Eu vou estar ministrando essa aula hoje pra você, o nosso vestido moleca. Olha só que linda que é essa peça! Bora lá! Tá? Então, antes, dá uma olhada dos materiais aí embaixo. Abaixo desse vídeo tá os PDF com os tamanhos. Cada PDF tem o tamanho certinho ali da peça. Imprime o molde aí, o PDF, o molde, junta os materiais e bora lá fazer essa maravilhosa peça. Vem comigo! Primeira coisa, eu quero agradecer a você por ter participado da nossa live, né? Bora fazer a nossa peça da live. Então, a nossa peça, você comprou esse curso na nossa live, né? É exclusivo pra você que adquiriu o curso na live. Então, se você está aqui, vai assistir a montagem dessa peça, né? Porque você adquiriu o curso na live. Tô muito feliz, muito obrigada, viu? Por você ter acompanhado a nossa live. Então, nós vamos fazer o nosso vestido moleca. Esse maravilhoso vestido aqui, vamos estar fazendo ele agora aqui. Que é a nossa modelagem, especialmente para você que adquiriu o curso na live. Exclusivo para você. Bora lá, é uma peça rapidinha, uma peça maravilhosa e vende muito. É o nosso vestido moleca. Segredo da peça, a linha de pressponto tem que ser da cor dos, da sainha, da cor dos detalhes, ok? Vamos ao que a gente vai precisar para fazer essa peça. Bora para os materiais. Vou colocar esses botãozinho colado, como ali eu coloquei vermelho, aqui eu vou colocar o rosinha pra combinar, tá? Vamos usar botãozinhos Rita, tá? Mas você pode fazer ele todo fechado, sem botão, tá? Também dá pra fazer todo fechado. Então, vamos aos moldes, tá? Também tem o filetezinho que você vai colocar ao redor da peça, né? Ao invés de colocar fitinha, vamos colocar filetezinho. Naquilo ali eu coloquei fitinha só em cima, só atrás, aliás. Então, aqui, a saia você vai cortar uma vez dobrado, tá? Bolso, uma vez dobrado. Frente, uma vez dobrado. Costa, uma vez dobrado. E daí, a nossa fitinha, combinando com a peça, tá? Então, são esses outros materiais que a gente vai usar. Bora para a peça. Lembrando que nessa edição, nós estamos usando tudo, em tudo, nós estamos usando a nossa costura francesa, tá? Então, vamos pegar o bolso. Primeira coisa a fazer, vamos fazer a costura aqui. Depois de fazer a primeira costura, eu coloco esse pezinho aqui, acompanhando a primeira costura. Mesma coisa aqui. Agora, vamos pegar o nosso filete. E aqui, passaram por esse ponto. Agora, vamos pegar as nossas costas. Vem cá, bem, pra achar o meio. Vem cá, bem, pra achar o meio. Aqui ao meio. Pegar o nosso bolso. Que negócio. Aqui ao nosso bolso. Aqui ao nosso bolso. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 Dá um ponto, mais um ponto e vira de novo. E segue, ó, a linha ficou pra trás aqui, segue retinho. Aqui. Aqui a linha ficou em cima, segue retinho. Mais um ponto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E ficou assim, e ficou assim as nossas costas, olha só. Ok? Agora, vamos pegar a nossa saininha. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Ficou assim. Agora, vamos passar a costura aqui pra gente franzir a nossa saia. Vamos lá. 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 Olha, alfinetamos toda a peça aqui, tá? Pra pôr aqui a nossa sainha, tá? Toda alfinetada, um franzido bem distribuído, que isso é importante, tá? O franzido tá bem distribuído, então, tá toda alfinetada aqui, ó, franzido bem distribuído, a gente vai pregar, tá? No direito. Então, vamos lá. Fazendo toda a curvatura também, porque é muito importante essa curvatura pra ela ficar armadinha, tá? Tá? Não deixa dobrar o franzido, né? Fazer prega. Já expliquei pra você em outra aula. Ficou assim, não se assuste. Tá assim mesmo? Agora, a gente vai cortar a rebarba aqui pra gente tá aplicando a costura francesa, tá? Não se assustem, tá? Mas isso não vai dar certo, vai dar sim. Então, gente, vamos lá. E aí Vai dar mais que certo. Vai ficar perfeita a peça. Como eu já disse, mas não custa lembrar, pode aplicar a costura francesa que os nossos moldes, principalmente esses que precisam de costura francesa, eles têm uma margem de costura maravilhosa. E esses que precisam da costura francesa, tem mais margem de costura ainda já, pra você tá aplicando a costura francesa, essa técnica, tá bom? Feito isso aqui, ó, a gente cortou aqui. Agora, a gente vai virar ele pra cá, ó. Vai vir virando ele e passando a costura aqui, tá? Desde aqui. Como se fosse fazer uma varinha, só que invertida, tá? Em cima da costura da sainha aqui, pouquinho pra cá, a gente vai passando a costura. Aqui. 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 Tchau. Tchau. Então, a gente passou aqui, o lado de cima, ó, ficou assim. Cheira, mas isso não vai dar certo, não vai dar certo. Vai sim. Olha só. Tá vendo? A gente passou a costura aqui em cima da costura, ó. Aqui a costura da saia, a gente pegou um e foi levando a costura, tá vendo? Ó, e daí ficou assim. Aqui por dentro tá perfeito, ó. Perfeito. Agora, que vem o pulo do gato. E é por isso que essa saia, ela fica levantada. Por isso que ela fica bem armadinha, bem bonita, né? Ó, já tá ficando show. Agora, a gente vai virar ao contrário. Quando eu digo que você pode fazer essa jogada aqui, você pode fazer tranquilamente. Porque os nossos moldes, ele tem margem pra isso, ó. Você vai virar pra cá. E vai passar a costura aqui, rente a saia, pré-espontando. Tá bom? Olha só. E como nós estamos trabalhando com a linha da cor da nossa peça, a nossa peça dá um destaque. Da cor dos nossos detalhes, aliás, dá um destaque na nossa peça. E agora, se você quiser, você pode fazer mais uma costura que é, ó, um, dois. Dois pontos. Aí, a gente vira aqui e segue essa costura aqui. Que é a nossa costura de galoneira, né? De duas agulhas. De duas agulhas. De duas agulhas. Então, eu vou colocar dois dois. E aí, a gente vira aqui. Assim. Aqui atrás, como ficou, era aqui na frente. Aqui. Vamos pegar agora o nosso filete e vamos passar aqui em toda a peça, tá? Dobro uma vez pra dentro, outra vez pra dentro. Gente, no YouTube tem várias dicas de como que você pode tá fazendo esse filete aqui. Colocando essa dobra aqui, um papelão, com latinha de refrigerante, né? Que eles fazem, aí você pode colar aqui e só anexar, ir anexando a peça. Então, dá uma olhada no YouTube. Tem várias dicas maravilhosas, tá? Eu até pensei em testar algumas pra trazer pra esse curso, trazer pra vocês. Mas, não deu tempo. Então, aí é só você ir colocando a peça aqui no meio, tá? Tem aparelhos também. Eu até tenho ali aparelhos pra você tá fazendo isso aqui, aplicando esse filete aqui corretamente, tá? Ao invés do filete, você pode fazer bainha, né? E ir fazendo bainha ao redor aqui da peça, que também dá. Também fica bonito. Então, eu vou fazer bainha ao redor aqui. E aí, eu vou fazer bainha ao redor aqui. E aí? E aí? E aí? Vamos lá. 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 parte da frente, olha só. Reserva essa parte aqui, que ela já está pronta. Agora, vamos pegar a nossa parte da frente. Vamos começar fazendo a nossa bainha aqui, tá? Dobro uma vez e outra vez, que é a nossa bainha de lenço, né? Ó, uma vez, outra vez, pra ficar bem feitinho. Se quiser aplicar mais uma costura, é só seguir reta aqui, essa costura. E aqui tá a costura de galoneira. Vamos colocar o nosso filhete. Vamos lá. Uma vez, pra dentro, outra vez, pra dentro e uma vez no meio aqui. E desde aqui, a gente vai passar por tudo até aqui, tá? Bora lá. Essa é a nossa peça da live, né? Nossa peça, especialmente pra vocês que adquiriram, né? O nosso curso na nossa live de lançamento. Então, pra você que adquiriu no lançamento, além de ter comprado mais em conta, mais barato, né? Porque na live estava um valor mais em conta pra vocês, ainda receberam esse brinde maravilhoso aqui. Ainda recebem essa modelagem maravilhosa aqui. É uma modelagem coringa, né, gente? Fica uma modelagem coringa. Você pode fazer com outros tecidos, qualquer tecido, você pode tá fazendo ela. E é uma modelagem que vende bastante, tá? E é uma peça que vende bastante, muito vendável. Então, é uma peça coringa aí. E é uma peça coringa. E é uma peça coringa. E é uma peça coringa. Tá assim. Agora, a gente vai pegar aqui e fazer aquela nossa bainha de lenço aqui também, tá? Só que aqui é mais fininho, tá? Você pode colocar botão nas duas partes, tá? Nas duas partes da frente. Você pode tá colocando botão. Eu gosto de prender uma parte, mas você pode tá colocando botão aqui, faz acabamento aqui na frente, nas duas peças aqui. E daí, coloca botão aqui, tá? E daí, vai prender aqui com botão. Vai ficar legal. Olha só. Vai prender aqui com botão, ok? Eu gosto de fazer assim. Eu gosto de prender já uma das partes, tá? Eu gosto já de deixar presa aqui na peça uma das partes. Então, como que eu faço? Dobro aqui e dobro aqui. E já venho aqui, ó. Tá? Ó. Vem aqui. Como que eu faço? Eu dou uma dobrada aqui pra dar acabamento, né? E já venho aqui, ó. Tá? Mas, se você quiser colocar os botãozinhos aqui, tranquilo, tá? Já coloca nas duas partes da frente aqui. E usa o botão. E daí, você desmonta a peça inteira, né? Pra pôr no cachorrinho. Eu não vejo necessidade. Eu acho melhor assim, tá? Mas, eu fiz aqui as nossas costas aqui. Tudo certinho. Como se fosse colocar botão nas duas partes. Olha só. Aqui, eu vou prender aqui. Um ponto. Bem na pontinha, gente. Outra costura. Eu gosto de prender aqui, tá? Então, ficou assim. Agora, a gente só vai colocar o botãozinho aqui. Tá? Para finalizar a nossa peça. Aqui vai o nosso botão. Aqui. E daí, nós estaremos finalizando a nossa peça. Vou lá colocar o botãozinho. Vocês sabem como colocar botão, tá? Como que é? A gente... Primeiro, você tem que ter a máquina, né? A máquina de... O balancinho. Pra botão. Esse aqui, eu uso muito. Esse aqui é velhinho, mas é o que eu uso, tá? Tem que ter as ponteiras. Tem macho e tem fêmea, tá? Ó. Não sei se dá pra ver a diferença ali, ó. Macho e fêmea. O maior é macho, o menor é fêmea, tá? Então, aí, tu vai ter as ponteiras também, que é macho e fêmea. Essa aqui, por exemplo, é uma fêmea. Só vai dar pra esse aqui, tá? Só vai dar certo nesse aqui. Só vai dar certo nesse pequenininho aqui. Não pega agora que não tem pressão, né? Mas só vai dar certo nesse pequenininho aqui, ó. Tá? A outra, o outro aliás dele... Esse aqui... É esse aqui, ó. Que vai dar certo só no grande. Tem tamanhos 10, 12, tá? Também tem que cuidar disso. Então, as ponteiras são essas aqui, tá? Para o botãozinho Rita, tá bom? E daí, esse aqui é o batedouro. Tá? Então, você vai precisar disso aqui, tá? Para poder colocar o botãozinho. Então, como que vai fazer? Eu não vou poder colocar aqui, porque precisa de força, né? Então, eu preciso colocar numa cadeira, num álcool baixo, para depositar força aqui. Como tu vai fazer? Vamos... Então, aqui, gente, ó. Separei aqui os botãozinhos rosa, que é o que a gente vai usar, né? Ó, vamos ver se fica mais fácil para vocês visualizar. Aqui. Fêmea. Fêmea. Macho. Fêmea e macho, tá? Cada um vai precisar desse aqui, tá? Então, fêmea, que é pra cá. Deixa eu pegar esse aqui. E macho, que é pra cá, tá bom? Então, vamos colocar o nosso... Opa! Vamos colocar os nossos botãozinhos. Tá? 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 Bora lá, então. Vamos começar com o macho. Ó, vocês visualizarem. É um balancinho bem velhinho, mas é o melhor que eu tive até agora, tá? Eu tenho a máquina, né? De colocar botão de pressão. A arte, ela é ótima. Mas é uma máquina industrial, é uma máquina mais... É uma máquina mais industrial, né? Então, eu acho legal mostrar pra vocês, fazer nela. Faço o que tem que fazer aqui, né? Então, vamos lá. Colocamos ali. Vamos medir certinho aqui onde a gente quer o botão, tá? Aqui. A gente vai colocar o botão. Ó, colocamos a parte de baixo, né? Colocamos a parte de baixo aqui. Esqueci de mostrar pra vocês. Depois eu mostro. Depois eu tenho que dar mais um aperto. Tá? Então, vamos lá. Colocamos a parte de baixo. Baixamos o balancinho. Subiu já com a parte aqui. Aí, vamos pegar essa parte aqui, tá? Parte pontuda. Colocamos aqui. E daí, a gente já coloca aqui a nossa peça. Vou tirar de novo. Colocamos a nossa peça aqui. E baixamos o balancinho. Tem que aplicar a força. Ó. Ok? Agora, a gente tem que engudar essa parte de cima aqui. Que agora a gente vai usar a frente. A fêmea. Aqui a gente já aplicou. Depois a gente vai dar um apertão. Antes de eu mudar aqui, eu vou dar um apertão aqui. Assim, ela vai cair. Eu gosto de pôr numa cadeira, em algo mais baixo. Que daí eu consigo depositar a força. Então, ficou assim, ó. Tá vendo aquele negocinho de dentro ali? Ele tem que tá bem amassadinho, tá? Então, agora, vamos trocar O nosso A nossa parte aqui de cima, né? Vamos colocar Para a fêmea. Tem os alicates também, que é vendido, que é bom. Trocamos a nossa parte ali. Agora, é a pequenininha. Cuida aqui, para pregar certinho aqui, tá? Então, esse a gente pregou aqui, para cima. Esse aqui, a gente tem que colocar para cá. Para ele casar aqui. Para ele dar certo aqui, tá? Então, bora lá. Colocamos a parte de baixo, já. Vamos colocar, ó. Vamos medir aqui, certinho. Aqui. Ó, tá vendo? O avesso tá Pra baixo. E no outro, o avesso estava pra cima. Pode ver que aquele negocinho de dentro ainda tá bem inteiro. Depois, a gente tem que amassar ele. Porque aqui, eu não tenho forças pra pôr. Pra amassar. Que daí, ele não solta. Mesma coisa aqui, tá? Vamos pegar de novo. Mais um. Baixa. Subiu. Coloca o de ponta ali. Aqui. Vamos colocar... No avesso. Aqui. Agora, eu vou dar um aperto ali, né? Pra ela não soltar. Agora, eu vou dar um aperto pra não soltar. Ó. Pode ver como amassou agora lá dentro. Negocinho do botão. Então, assim ele não solta, tá? Então, tá aqui a nossa peça. Terminada. Terminada. Olha só a parte de dentro. E a parte de fora. Aqui os botõezinhos. E aqui a gente vai amarrar, né? E aí. A nossa moleca. O nosso vestido moleca. Olha só que lindo que ficou o nosso vestido moleca. E aqui no nosso bolsinho. Eu vou pregar com a pega mil, né? Mas você pode estar pregando na mão ele aqui, né? Ó. Tá costurando esses botãozinhos aqui na mão. Então, o que que eu vou fazer? Eu corto essa parte aqui. Coloco algo aqui dentro. Pra não colar uma peça no nosso bolso. Com a cola pega mil. Você pode estar aplicando outra coisa aqui, tá? Eu coloco a cola pega mil aqui. Prega os botõezinhos aqui. Aqui. Gente, o baroque roncando, né? A minha trilha sonora, né, gente? Quem me acompanha sabe que... Os meus vídeos sempre tem a trilha sonora do baroque. Os bebês de vocês roncam assim também, gente. Meu Deus. Meu Deus. Então, eu acho legal colocar esses ingredientes. Enfeitinhos assim, né? Com a peça única. Então, o vídeo de hoje foi esse. Olha só, gente. Que linda. Quero agradecer muito você por ter adquirido o nosso curso na nossa live, né? Então, lembrando que essa peça aqui, esse molde aqui, essa modelagem... Só para você que participou da nossa live e adquiriu o curso na nossa live. Essa modelagem especial eu elaborei para você, tá bom? Então, a aula de hoje foi essa. Eu espero que você tenha gostado, né? Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. E se Deus está no negócio, sucesso é garantido. Beijinhos para vocês que torcem por mim. Bora para a próxima aula. Tenho certeza que você começou o curso por esse modelo aqui, né? Então, se você começou o curso por esse modelo aqui, corre comigo para a próxima aula. Se você não começou por esse e deixou esse para o final, ainda temos as aulas bônus aí, né? Então, bora para as aulas bônus. Vem comigo! Tchau! 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 Tchau!